Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o viver no campo. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o viver no campo pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que segui passo a passo e que aliadas ao viver no campo me fizeram aprender tudo o que eu preciso para aprender a viver no campo. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Então não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer ter mais conhecimento de como viver no campo, aprender tudo sobre permacultura. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu queria aprender mais sobre como viver no campo, mas não encontrava um mentor para me guiar. Tudo o que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja aprender os princípios da permacultura para estruturar sua vida no campo, entender as características do terreno antes de comprar, entender como tomar decisões no terreno a partir da observação e conhecimento de fatores externos que afetam o sítio, aprender onde construir, onde plantar e onde colocar as coisas no terreno para gastar pouco tempo e energia, de modo que todas as coisas fiquem conectadas em sinergia, aprender como plantar água com sistemas de coleta e armazenamento de permacultura, aprender como escolher as melhores áreas conforme o tipo de cultivo, aprender o desenho da casa sustentável e muito mais. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o viver no campo. O viver no campo não é vendido no mercado livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia para viver no campo. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o viver no campo. E lembre-se, tudo isso só funciona com viver no campo. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca.